Hoje a gente vai ter uma live muito bacana, muito bacana, que a gente vai trazer um casal que conseguiu o visto EB3 pra não qualificados, que eu sei que é um visto que muita gente tá procurando, muita gente quer saber mais informações sobre e eles conseguiram, faz pouco tempo que chegou o green card deles, então por isso que eu resolvi fazer a live aqui com vocês pra falar um pouco mais sobre a experiência deles com o EB3, de como que foi o processo, como que foi os custos, como que faz pra encontrar a empresa e também eu separei aqui pra vocês um pouquinho de algumas empresas que são top em patrocínio de EB3 pra quem quiser correr atrás e entrar em contato com as empresas e assim não precisar pagar por uma empresa recrutadora vou dar essa dica pra vocês também, então fiquem aqui na live que tem muito conteúdo bacana vou chamar ele aqui e aí a gente vai conversar mais sobre como foi a experiência deles, como que eles encontraram a empresa como que foi o processo seletivo pra empresa, como que é o trabalho, quando que ele começou de fato a trabalhar ele entrou aqui, pra quem não sabe, o casal entrou com visto de turismo nos Estados Unidos eles fizeram uma troca pra estudante e de estudante eles aplicaram para o EB3 e foram aprovados então vai ter um vídeo bem bacana Oi Filipe, e aí? Oi Dani! Tudo bem? Tudo bem? Oi, que amor! A mulher tá aqui, ó Que maravilha! Gente, que lindo, que idade que ele tá Ele tá com 10 meses 10 meses já Isso até vai ser muito interessante de comentar com o pessoal porque quando você passou pelo processo, né, de trabalho mesmo, você já tava grávida Tava grávida Eu tava grávida, eu tava com 7 meses 7 meses já Quando eu comecei É Menina! Vamos contar um pouquinho mais da história de vocês Ele quer a mãe, não adianta É Não adianta, a mãe é mãe Eu queria que vocês contassem um pouquinho mais sobre essa experiência Como é que foi, né Eu já expliquei pro pessoal que vocês chegaram com visto de turismo primeiro aqui nos Estados Unidos E aí aqui nos Estados Unidos fizeram aplicação pro visto, pro status de estudante Foram aprovados Quanto tempo depois que você já estava estudando aqui nos Estados Unidos com a troca de status Que você aplicou pro EB3? Você quer responder, amor? Não, vou responder É porque aqui o bebê tá Ela vai ter que ficar ali meio Fica um pouquinho aqui e um pouquinho lá Exatamente A gente chegou aqui em agosto de 2017 Em Boston E Na verdade ela é a aplicante principal Ela é a aplicante principal e ela começou a estudar E Depois de 5 meses a gente aplicou pra poder mudar o status, né 5 meses aqui Então a gente chegou em agosto E em janeiro a gente deu entrada na mudança de status E aí vocês mudaram pra estudar Quanto tempo demorou pra sair a resposta da aprovação Demoraram Demorou 11 meses, né amor? 11, né Nossa 11 meses Então a gente aplicou em janeiro Em janeiro quando foi em Exato Em dezembro de 2018 Foi aprovado Gente E aí quando que vocês entraram com o processo do EB3? Aí até então a gente não sabia nada, né A gente nem sabia que existia isso Então assim A gente veio meio que Com essa ideia de não ficar ilegal, né Mas também a gente não sabia Também não tinha muito noção do que tinha pela frente Então assim A gente Depois de Ela começou a estudar em janeiro Então a gente aplicou em abril A gente ficou sabendo logo perto assim Que ela começou a estudar Aí a gente Ficou naquele aí Vamos continuar na escola Vamos Vamos aplicar E a gente resolveu aplicar, né A gente resolveu aplicar em abril De 2019 Abril de 2019, tá Exato Aprovou em dezembro de 2018 Ela começou a estudar Então em abril A gente aplicou Em abril Exato E todo o processo O tempo do processo Até a Labor Certificate Ficar pronta Ser aprovada Quanto tempo levou? Ah A ELIC foi aprovada em junho Tá Você aplicou então Pro EB3 em abril Em junho A Labor já foi aprovada Exato Foi muito rápido Exato A gente aplicou final de abril 24 de abril Quando foi, se eu não me engano 13 de junho Foi aprovada Foi assim Muito rápido mesmo Exato Porque geralmente não pode demorar Eu ia dizer Ela demora geralmente Em torno de 6 meses A 9 meses Pra ser aprovada Exato O padrão, né Pra ELIC ser aprovada É que é a Labor Certification Gente Que é a que a empresa Tem que encaminhar Pro departamento de trabalho Aqui nos Estados Unidos Pra eles aprovarem A contratação do imigrante Então passa primeiro por essa É o primeiro passo, né É o primeiro passo É o primeiro passo Então em abril foi aprovada E aí começou o processo Seletivo Você já tinha uma vaga Já em mente Como foi esse processo De busca de vagas de trabalho Não, a gente Quando a gente ficou sabendo Desse processo Aí existem várias empresas Né Vários escritórios Eu já vi até você Também falar sobre isso Tinha algumas vagas Mas a gente Não se interessou muito Tinha alguns estados Assim que a gente não Não tinha nem Tipo Mississipi Tinha algumas opções Califórnia Perto de Los Angeles Também tinha uma opção Enfim Aí a gente Flórida Flórida tinha outras Enfim A gente A gente A gente Foi pesquisar essas empresas Esses escritórios Entramos em contato Com alguns e tal E a gente Achou aqui Na Carolina do Sul Então A vaga foi pra Carolina do Sul Exato Exato E quando vocês fizeram Quantos processos seletivos Pra vagas Foi uma única Um único processo Já foi logo aprovado Ou vocês passaram Por outros processos seletivos Até uma Não, não Foi Foi Já foi Certo Já tinha Já tinha uma Porque assim A gente Ela veio trabalhar no McDonald's Então É Não sei se as pessoas Aí já Sabem Enfim Tem várias maneiras De você De você conseguir Alguma vaga Tem várias maneiras Às vezes Um patrão Eu já vi casos De pessoas Que trabalham Por exemplo Como babá E a empresa Do patrão É grande E ela conseguiu Então assim Tem várias maneiras Aí a gente A gente Achou essa empresa E tinha essas vagas No McDonald's E A gente Vamos tentar Mas a gente não fez Um processo seletivo Do McDonald's Entendeu? A gente não fez um processo seletivo Para o McDonald's Tinham essas vagas Foram E assim As vagas de EB3 Para não qualificado Várias Várias pessoas A gente achou Várias vagas Iguais As mesmas vagas Em vários escritórios Por exemplo Entendeu? Então Eu não sei Como que funciona Se Se talvez Tem um O governo libera Algumas vagas As pessoas As pessoas Vão atrás Algumas empresas Pegam E fazem Esse meio de campo Enfim Eu não sei Como que As mesmas vagas Podem ter Várias pessoas Terem acesso Não sei Como que funciona isso Mas Pode ficar Num banco de dados Também Como as empresas São empresas Recrutadoras Querendo nós Tem acesso A um banco de dados Porque por exemplo Tem empresas Exato Tem empresas Recrutadoras Que você pode fazer Mas tem escritórios Também Que você pode ir Então Vários locais Eles Estão preenchendo As vagas Então assim Quando preencheu As vagas Acabou Independente De onde vem Entendeu? Independente Eu penso Que seja assim Pelo menos Foi o que me pareceu No seu caso Você não chegou A usar uma empresa Recrutadora Você usou direto O escritório De advogados Para o seu processo? Não Eu usei uma empresa E elas têm Um escritório De advocacia Que fazia parte Do contrato Também Entendeu? Mas quando você Entrou em contato Com a empresa Por exemplo Ela falou Para você Olha A gente tem Wagner Nesse lugar Nesse lugar E já falou O nome da empresa Que vocês iriam Trabalhar no caso Exato Exato Deu as opções Tinha as opções Então assim A gente A gente escolheu Aqui E quando você Entra em contato Com essas pessoas Com essas empresas É séria Empresa séria Então assim Ou o escritório Você já tem Você já tem Tudo que você Precisa saber Onde vai ser Qual empresa Quanto você vai ganhar E qual o escritório Que vai te atender Porque se é uma empresa Recrutadora Precisa de um escritório Ou você pode Também Num escritório Direto Entendeu? Tanto faz Não importa Então A gente fez assim Porque a gente Achou um pouco mais fácil Então se você Tem uma empresa Recrutadora Ela precisa De um escritório De advocacia Para fazer o trâmite Isso Ou você vai Direto no escritório De advocacia Que você Ache interessante Que também Vai fazer os trâmites Então Vai dar No mesmo lugar Só para o pessoal Entender Como que vocês Fizeram A escolha Da empresa Porque a gente Sabe que nesse Mercado de B3 Também existe Muitos golpes A gente sabe que tem Empresas Que cobram um valor Absurdo Para conseguir uma vaga Para as pessoas Ainda juntamente Com o escritório De advocacia Então muita gente Tem esse receio Poxa Vou pagar uma fortuna Mas como que eu vou saber Se realmente a empresa É séria E que eu não vou perder Meu brincar É Assim Garantia nessa vida A gente só tem duas Que a gente paga imposto Todo mundo paga E que a gente morre São as duas únicas Certeza é essa São essa Então eu procurei Assim Eu procurei Estabelecer alguns critérios Assim de Por exemplo Você está procurando Um Um dentista Você não vai Se você soube De algum dentista Que já fez Algum Teve algum problema Você não vai nele Entendeu Então assim É claro que a gente Nunca está isento De Assim 100% De que aquela empresa Ou aquele escritório Vai 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 ser ok Mas a gente procurou Uma empresa que fosse Mais conceituada Que fosse Que aparentasse Que tivesse Algum caso Que tivesse É Fatores que Levassem a gente A acreditar Mas sim Você falar assim Cara Certeza Certeza Absoluta Não sei Entendeu Não tinha como saber Não tem jeito Mas A gente A gente Tentou se precaver De todos De todos Esses 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 fatores E a gente Aplicou Na empresa Que grande Assim Que a gente Já tem um Um histórico Então a gente Foi assim Mas certeza mesmo Não tinha como saber Mesmo porque É B3 Mesmo porque É B3 Há pouco tempo Que ele começou A ser Peraí Pouco tempo Que ele começou A ser Mais descoberto Vamos dizer assim Então assim Ele sempre existiu Então as pessoas Nunca olharam Para ele Como uma possibilidade De legalização Essa é a questão A questão também Que a gente sabe Que muitas pessoas Porque já aconteceu isso Com pessoas Que entraram em contato Comigo Que entraram em contato Através de sites Por exemplo E receberam um e-mail Suspeito No sentido assim Ah A gente tem uma vaga Para você Mas você precisa Pagar tanto Por exemplo Para a gente começar Esse processo Aí claro A pessoa está lá no Brasil Ver um e-mail desses Ela vai ficar desconfiada Se realmente É verdadeiro ou não Exato São fatores Que você precisa analisar Você também A gente também tem Que ser um pouco esperto Você não pode também Estar um pouco nebuloso Vai pesquisar Vai olhar Quais pessoas Que fizeram Por aquela empresa E vocês chegaram A fazer essa pesquisa Com essa empresa Ver pessoas Que realmente conseguiram Poucas Porque quando a gente fez Não tinha tantas pessoas Então a gente pesquisou Sobre a empresa Viu que não tinha nada Que Comentários ruins Ou algumas coisas Que tiveram acontecido Então assim Tem que tomar cuidado Porque em todo lugar Existem pessoas Que vão te enganar E tal Vão usar da boa fé Da pessoa Às vezes é o sonho Da pessoa Então é necessário Que Analisar direitinho Para poder Minimizar os riscos Riscos Eliminar não tem jeito Mas tem como minimizar Com certeza E explica um pouquinho Sobre a questão de valores Eu não sei se você pode falar Pode falar sobre Quanto que vocês pagaram O processo de vocês Quanto que vocês pagaram Por esse processo Dani A gente pagou 20 mil dólares Uau Ok E como que foi o pagamento Foi no caso Vocês tiverem que dar Um valor X Para começar o processo Como que foi Sim A gente deu A gente deu Uma entrada E depois a gente pagou O restante Então Nesse valor Já está incluso Advogado Já está incluso Taxa de imigração Que se você for ver São altas E agora Aumentaram mais ainda Então Assim O EB3 Como qualquer 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 Formulário Da imigração Qualquer processo Que você vai fazer Basicamente São formulários E documentos Que você precisa Basicamente Então Tem muita coisa Que você consegue fazer só Mas só que Você precisa De um advogado Para poder Você precisa de um advogado De uma empresa Para poder fazer Esse processo Para você Porque assim É muito Arriscado Então assim Você pode falar 20 mil dólares 20 mil dólares É um valor alto É um valor alto Mas o que está incluso Até para o pessoal Também entender Fazer a matemática Correta O que está incluso Nesses 20 mil dólares O que eles ofereceram Para vocês Por exemplo Traduções de documentos Estavam inclusos Tudo incluso Eu não tive que pagar Nada mais Nada Então se a imigração Pedisse por exemplo Novas evidências Pediram Pediram E não te cobraram Além Não Se por exemplo Tivesse dado algum problema No Green Card Por exemplo Enfim Sei lá Alguma evidência Sei lá Ou uma negação Eles também entrariam Eu teria Eu teria Eu teria um suporte De advogados Para poder resolver Meu problema Entendeu Então Sem precisar pagar mais Exato Sem precisar pagar mais Então isso É uma coisa também Que a gente tem que levar em conta Por que? Porque as vezes a gente Fala assim Cara muito caro Eu vou por aqui Mas só que talvez Você não vai ter Um suporte Não estou dizendo Que não vai ter Mas pode não ter Então é bom Ver direitinho Porque Ó vou te cobrar Um exemplo Dez mil Mas Eu sei de uma empresa Eu sei de uma empresa De EB3 Que cobra Sete mil e quinhentos Pelo processo Por isso que Eu perguntei Sobre a questão de valores Porque eu conheço Porque me Aliás Eu conheço não Me falaram dessa empresa E agora eu estou investigando Estou investigando Essa empresa Não sei se é a mesma Mas eu conheço Eu antes de falar qualquer coisa Estou investigando Para ver se realmente É assim Porque se for sete mil e quinhentos É um valor interessante Agora Mas Dani Eu não sei não Porque só de imigração Só de imigração De taxa Eu acho que são Beirando uns cinco mil Então É exatamente Esse é o problema O que eu quero ver Com essa empresa Dos sete mil e quinhentos Porque se daqui a pouco Eu disser sete mil e quinhentos Para fazer o processo Mas se tiver evidências É mais tanto Se tiver mais isso É mais tanto Vai chegar nos isso Dá quase Dá elas É Dá elas por elas Eu já vi casos Dani De valores mais baixos De pessoas próximas Que inclusive Não Você está pagando muito caro Tem outra empresa Fulana de tal Que é x E tal As pessoas foram Tiveram problemas E Atrasaram tudo Por quê? Porque as empresas Que cobram pouco Às vezes Elas não tem estrutura Para comportar O tanto de gente Que entra Porque está pagando pouco Então às vezes Precisa de uma equipe De advogados Mas tem dois Tem um Então Todos os formulários Precisa ser feitos Com Com Como que é a palavra? Perfeição Você não pode errar Então não é Se jogar assim Fazer corrigir Então assim Às vezes as empresas Não tem esse suporte Então assim Existem empresas Com valores mais baixos Mas Tem que ver qual vai ser o suporte Que vai estar agregado Nisso tudo Exato Então assim A gente tem que levar em consideração Exato Então você vai pagar Vou pagar 10 mil Mas qualquer coisa que tem Você precisa pagar mais Tem um formulário Você tem que pagar mais E a gente não tem controle disso O que vai dar de O que vai dar de Evidências Vai dar? Não vai? Vai ter uma auditoria? Não vai? Você não sabe Isso que é importante também Nesse caso Até para quem está aqui na live E quer passar por um processo Como esse É importante também Na hora que vocês encontram Uma empresa que vai dar Esse suporte do EV3 Para vocês É ter tudo em contrato Vai sair tanto Mas a gente vai te dar suporte Disso, 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 disso Tudo em contrato Antes de vocês assinarem Gente Porque depois Para eles ficarem cobrando A mais É isso aqui É E eles podem Porque não tem nada Para segurar eles Então tem tudo em contrato Tudo Exato Outra coisa que eu queria Te perguntar A empresa, na verdade Ela te ajudou Com algum valor Nesse processo Ou não? Como assim? Algum valor? A empresa te contratou Aliás, te contratou Sua esposa, na verdade Não A gente não Teve contato Com a empresa Entendeu? Você não ficou com dúvida Aliás, com dúvida não Com receio Por estar pagando O processo Sendo que Normalmente As empresas Que precisam arcar Com o advogado Do funcionário Não Eu não Assim Eu não sei Como que são as coisas Mas Como funcionam Os pormenores Mas A empresa A empresa Que faz Esse Medi-campo Ou O advogado Enfim Quem quer que seja Tem contrato Tem tudo Então eu falei Cara Eu não conheço Nada Então O valor é esse Se estão pagando Ou não Não sei Entendeu? Eu não estou pagando A empresa Estou pagando O advogado Aqui Então Entendeu? É uma questão Muito delicada Porque a gente sabe Que a gente tem Uma linha Super tênue Porque o processo Aliás A regra Por si só Ela tem brechas E por isso que Muitas pessoas Estão aproveitando Essas brechas Por exemplo Uma das questões Que o advogado Que eu entrevistei Na época Que eu fiz o vídeo Do EB3 Eu perguntei Justamente pra ele Mas a empresa Não tem que pagar O processo Porque que o funcionário Vai pagar pelo advogado Se é a empresa Que está contratando E ele me explicou Já fico com ele Aqui falando pra vocês Gente Ele me explicou Que quando é Pra não qualificados A empresa Ela não tem obrigação De pagar o processo Do funcionário não Agora Quando é pra qualificados Sim Quando é o bring up Pra qualificados Aí a empresa Tem que encargar Com o valor Do processo Do funcionário Isso de acordo Com o que o advogado Me passou Agora Então Está falado Ele falou Está falado Eu não sou eu Que estou falando Foi ele Foi uma das perguntas Que eu fiz E que ele me respondeu Na época Sobre o EB3 Tem a diferença Entre os dois Exato Isso é um valor Porque quando você Fala EB3 As pessoas não sabem Que tem três categorias A maioria não sabe Então quando você Fala EB3 O cara está pagando Então acaba que Ué mas Tem que pagar Mas como é que é isso Surge essa dúvida Eu realmente Não sabia Dessa Foi o que ele me passou Quando eu perguntei Porque foi uma das perguntas Que as pessoas faziam Mas não é ilegal A gente pagar Por um processo de brincar E eu fiz a pergunta Para ele Porque a gente pergunta Para quem Para advogado Claro Para quem sabe Eu não vou saber E quais foram os requisitos Da vaga Que o seu esposo Está trabalhando O que eles pediram O que a empresa Pediu de requisito Não Como é para não qualificado Precisava Não precisava provar nada Eles pediram alguma coisa Amor Não Não é assim De inglês Por exemplo É claro É claro Não Depois eles falam Que o inglês ajuda Você está nos Estados Unidos Então Se você não souber Falar nem hi Nem bye Você está enrolado Então Para inicialmente Eles não pedem nada Mas depois eles falam Que é bom ter o inglês Mas não exige nada Exato Então se o inglês É bom Eles não pediram Por exemplo Diploma de ensino médio Durante o processo Algo nesse sentido Não Não Eu não me lembro Eu Acho que eu não mandei Nada disso não Faz muito tempo Faz mais de um Faz mais de um ano Mas Mas Não Não precisou Nada disso não E quando que saiu A permissão de trabalho Da sua esposa Setembro 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 Saiu setembro Então a ELSI Foi aprovada em junho Em junho E em setembro Já saiu a permissão de trabalho Exato Cinco meses E quando saiu a permissão de trabalho Ela já parou de estudar? Não Tem um fator Tem um fator importante Antes disso aí A minha autorização Saiu em outubro Saiu um mês depois Mas só que tem um fator Importantíssimo Que é O I-140 O I-140 O I-140 Então A gente A gente sempre fala Eu falo para as pessoas O Você pode sair da escola Se o seu I-140 Tiver aprovado E você tiver com autorização De trabalho Porque Eu já vi casos Da pessoa Estar com autorização De trabalho E o I-140 Está atendente Depois dá um problema No I-140 É negado Aí o B.O. é muito grande Porque aí ela já saiu da escola Já não tem vínculo Já não tem mais nenhum tipo De negado Aí é só Jesus Para resolver a vida dela O I-140 Gente É o processo que você dá Entrada Quando a sua L.C. é aprovada Quando a sua L.C. é aprovada Você tem um período De seis meses Para dar entrada No seu I-140 Tem prazo Porque o tempo de validade Da L.C. no processo Só para o pessoal saber também E aí Ela ganhou A permissão de trabalho Em setembro E quando que foi aprovado O I-140 Não, I-140 Foi aprovado em julho A julho Julho A L.C. Tá, então A L.C. foi em junho Treze dias foi aprovado Menino, mas foi muito rápido O seu processo Estou chocada Eu era chocada Muito chocada Não, e o nosso O I-140 chegou agora Porque teve pandemia Eu acredito que Se não tivesse Você já teria recebido Começo do ano, eu acho Vamos pela cronologia Então Só para o pessoal Poder ir seguindo comigo A L.C. foi aprovada Em junho A permissão de trabalho Em julho Não O I-140 em julho E a permissão de trabalho Em setembro Exato Isso E quando que ela começou A trabalhar? No McDonald's? Novembro Novembro Porque a minha saiu em outubro A sua saiu em outubro Aí a gente esperou E mudou em novembro Agora eu vou te fazer Uma pergunta Que foi assim Uma polêmica No meu vídeo do EV3 Que você não tem noção Que começaram a falar O seguinte Ah, mas você acha Que vale a pena Como fazer as pessoas Pagarem, sei lá Sete mil Dez mil Quinze mil Dependendo do valor Do processo Qual empresa Eles podem aplicar Por que a pessoa Vai pagar tão caro Num processo de EV3 Se o salário Não compensa? Então essa é a minha pergunta O salário do EV3 Para um não qualificado Realmente não compensa? O investimento do EV3? Não Não compensa Eu que faço compensar Você que faz compensar Eu tenho também Eu trabalho Exato Então nós chegamos Num ponto, gente Porque assim Quando o solicitante O peticionário Que no caso É a esposa do Felipe Como ela ganhou O green card Ele também entra junto No mesmo processo Como o dependente E ele também ganha Permissão para trabalhar Exato Ele pode trabalhar Em qualquer coisa Que ele queira Pode ser na área dele Se ele quiser Pode ser em outra área Ele está livre Exato Então se você Se você for analisar Como a gente já viu Polêmicas aí Se você for analisar Com Só com a pessoa mesmo É Aí não dá Você vai ganhar 9, 10 dólares a hora Não dá nem você comer direito Vai comer McDonald's O dia todo Mas é um caminho Para se começar Mas assim Mesmo a pessoa sozinha Ela vai ter Assim Ela não está presa Só um detalhe também Que é importante esclarecer A pessoa não está presa Exclusivamente Naquele sponsor Não Por exemplo Se a pessoa trabalhar Ela precisa cumprir 8 horas por dia Esse é outro ponto Ela pode trabalhar Para mais do que uma empresa Pode Então por exemplo Ela quer complementar Então essa é a questão Se você por exemplo Ah meu salário é baixo No caso do EB3 Que eu fui aprovada Meu salário é baixo Você pode trabalhar Para uma outra empresa Fora do seu horário de trabalho Para fazer uma complementação E o seu cônjuge Também pode trabalhar Legalmente E vai complementar A renda do casal Se for o caso Ou da família E se caso você tiver filhos Por exemplo Eles também ganham A permissão para trabalhar Então eles também Podem trabalhar Exato Então tem renda de vários lados Exato Então assim Cada um Eu conheço pessoas Que tem filhos Com 19 anos Que trabalham Então a mulher Trabalha no lugar O cara trabalha em outras coisas E o filho também Tem casos também Que a pessoa está sozinha Solteira Por exemplo Eu tenho amigos lá Então assim Então é Tem vários casos Cada um Vai fazendo o jeito Mas compensa Compensa Esse investimento todo Compensa demais Vocês fizeram Uma troca de status Chegaram como turista Trocaram para status De estudante Ou seja Não poderiam sair Dos Estados Unidos Porque fizeram Uma troca de status Aí vocês aplicaram Para o EB3 O EB3 foi aprovado A partir de quando Que vocês ganharam A permissão Para viajar Para fora do país Setembro Quando veio A permissão de trabalho Quando veio A permissão de trabalho Isso é uma coisa interessante De também explicar Para o pessoal Quando você faz Uma troca de status De turista Para estudante Você não pode Sair do país Em momento nenhum Porque você fez Uma troca aqui dentro Nos Estados Unidos Porém Quando você está Como estudante Vamos supor Você entrou como turista Trocou para estudante Não pode sair De maneira nenhuma Enquanto você estiver Estudando Não pode sair Mas aí você aplicou Para um green card Como um EB3 Por exemplo Aí o EB3 Ele vai te gerar Uma permissão de trabalho E uma permissão de viagem Uma autorização de viagem Quando você ganhar Essa autorização de viagem Você já está Você já pode sair do país A questão é que Muitos advogados orientam Não saem Enquanto não chegar O green card mesmo O documento Quando chegar o green card Você está ali Você pode viajar Para onde você quiser Voltar Enfim Você não pode ficar Mais que um ano Fora dos Estados Unidos Quanto tempo A sua esposa trabalha No McDonald's? Um ano? Quantas horas? Oito Ah, quanto tempo? Oito Oito horas Oito horas Oito horas por dia E ela começou a trabalhar Em novembro, né? É, um ano Agora vai fazer um ano Exato Só que tem uma questão Quando ela começou A trabalhar em novembro Quando que ela teve o bebê? Dezembro Ela começou a trabalhar Em novembro Teve o bebê Em dezembro E aí ela ganhou Quanto tempo de licença De maternidade? Ele nasceu prematura Ela nasceu em fevereiro Nasceu em dezembro Jesus É Acho que foi a emoção Do green card Do trabalho É, exato Aí, na verdade, assim Eu não entendo muito Como que é esse negócio De lei De licença Mas ela Ficou Três meses Três meses Três meses Licença E remunerada? Não licença Não Não remunerada Eu sei que tem essa parte Do resguardo E tal, né? Tem essa parte do resguardo Que é normal Ninguém trabalha Ninguém vai ter filho hoje Trabalhar amanhã, né? Mas depois Depois do resguardo Ela ficou mais Um mês Se eu não me engano Um acordo, né? Eu acho que é um acordo Entre as empresas É assim que acontece, né? As empresas liberam Outras não Enfim Acabou que E que é acordado Entre as pessoas E a empresa Nesse caso Ela ficou três meses Três meses Depois voltou normalmente Voltou normalmente Voltou em março Ela voltou em março Então ela finaliza um ano Até as pessoas me perguntam Ah, mas Dani Quanto tempo Quando o meu EB3 É aprovado com uma empresa X Quanto tempo Eu tenho que ficar trabalhando Com essa empresa De acordo com os advogados De novo, gente Falando de acordo Com os advogados O ideal é que você Não tenha um prazo Essa é a questão Não existe um prazo Para você ficar trabalhando Com a empresa Exato Mas os advogados Orientam que se você Cumprir um ano De trabalho com essa empresa Está ok Porém Porém É importante você ficar atento Porque o seu green card Você vai ganhar um green card De dez anos Então você vai ter que Renovar daqui a dez anos A imigração Se quiser daqui a pouco Saber o motivo De você ter ficado Só um ano Eles podem Mas aí você vai ter Os seus argumentos Para isso Claro, claro Mas querendo ou não Dentro do que os advogados Orientam Geralmente o ideal É que você trabalhe Até um ano Nessa empresa Caso você deseja mudar Para buscar algo melhor Para você Porque você vai querer Daqui a pouco Ir para a sua área De atuação Ou vai conseguir Uma proposta De emprego melhor Com salário melhor Enfim Só para vocês saberem Exato Como é morar É na Carolina do Sul Que vocês estão Carolina do Sul O custo de vida É um custo de vida baixo? É baixo É baixo É baixo Aqui Parece muito com a Flórida O clima O custo Só que não tem Não tem muito imigrante Mas você acha Que isso é um problema? Pode ser um problema Ou não Depende Depende Da área Que você vai analisar Mas No geral Eu acho Que Aqui é bom Aqui é um lugar bom Eu gosto Tem praia É perto Da Flórida Que também tem praia É perto De Atlanta É perto Enfim Carolina do Norte Que tem montanhas Neve Então assim É um lugar Legal É um lugar legal Até porque Gente Eu vi que muita gente Tá questionando Ah, mas é ilegal Pagar É ilegal Não sei o que Repete É que é um assunto Tão polêmico Que eu entendo Que as pessoas Ficam realmente Assim Sem saber Afinal É legal É ilegal É ilegal Enfim A gente sabe Que existem Muitas opiniões Em relação Ao EB3 Conforme eu já falei Pra vocês Só que a questão Por exemplo Da busca De vaga Se você paga Uma consultoria Uma empresa Recrutadora Pra buscar Uma vaga Pra você Isso não É ilegal Isso é Legal O que a empresa Não pode fazer É dizer o seguinte Ó Eu tenho uma vaga X assado Y Assim vai funcionar Essa aqui é a vaga Pra você Mas eu vou te cobrar Tanto pra te colocar Lá naquela empresa Isso é ilegal Por isso que eu digo Que é uma linha Muito tênue Mas só pro pessoal Saber Porque eu sei Que muita gente Fica na dúvida Pode Não pode Enfim Inclusive eu tenho Uma lista aqui Gente De empresas Que patrocinam O EB3 Que eu preparei Pra vocês Eu tenho várias Mas eu vou dar Alguns exemplos E aí ó Quem for inteligente For esperto Nesse momento Pega papel e caneta Pra anotar Porque eu vou falar Uma única vez Tá E eu sei Que é bem isso mesmo Que eu sei Que muita gente Tá procurando Aqui tem tanto Empresas que buscam Profissionais qualificados Como empresas que buscam Profissionais não qualificados Então eu vou dar Alguns exemplos O McDonald's por exemplo É um que eu conheço Que muita gente Aplica mesmo Com o McDonald's Até porque são várias franquias Em vários lugares Dos Estados Unidos Então querendo ou não Tem bastante demanda O McDonald's é um Tá Que vocês já sabem A Amazon é outra Isso pra não qualificados A Amazon é outra Apesar que a Amazon Também tem um setor De qualificados Então daqui a pouco Se você é de engenharia De TI Administração Business Enfim Também pode ser uma opção Tá Eu tenho outras aqui Salesforce Vou anotar Olha aí Salesforce Também é outra Eu não sei se o nome Como que se pronuncia Mas eu vou soletar aqui Pra vocês É Pierbill Farms Eu acredito que é Pra trabalhar na agricultura Ó É P-E-R-D De Dani U-E Farms De Farms Mesmo De Fazenda Tá Essa é mais uma Mais uma empresa Pra quem quer banco O Chase Meu banco J-P-Morgan Chase Ou J-P Eu falo no português Que é mais fácil Vocês poderem anotar J-P-Morgan Chase Também aplica Pra EB3 Tá Outra empresa General Motors Pra quem é mecânico Ou pra quem quer Trabalhar com manutenção Ou pra quem quer Trabalhar na área administrativa Anota Que também Patrocina a EB3 Tô dando várias aqui Vocês vão anotando Tá Que eu encontrei Deixa eu ver aqui American American Express Travel Related Service É outra empresa Que também aplica E ó Já tiveram Deixa eu ver aqui Quantos Green Cards Aprovados Eles tiveram 338 Então é uma boa empresa Pra vocês pensarem Deixa eu ver o que mais aqui Vou dar Muitas de vocês já sabem Microsoft Vocês já sabem Google Vocês já sabem Intel Facebook Essas vocês já sabem Que eles também fazem Apple Falei né Deixa eu ver outra aqui Eu quero ir em algumas Que são pra não qualificados Porque eu sei que muitas pessoas Estão buscando isso também Vou botar aqui mais alguma Bloomberg Também Defender Service Defender D E F E N D E R Service Deixa eu ver aqui mais Algumas outras Que vão pedir Pra não qualificados MVT Service MVT Service FMR Tesla Tesla é bem conhecida Na verdade PECO Foods É PECO mesmo É P-E-C-O Foods American Airlines Aí ó Deixa eu ver Expedia O Citibank Pra quem também tá buscando Citibank também Eu tô buscando aqui Eu tenho muitas gente Mas eu tô pegando aqui Algumas pra vocês já irem Anotando É AMIC Farms Ou AMIC Farms Acho que é correto É A M I C K Farms Essas Farms Anotem Porque essas precisam De muitos Trabalhadores Gente É difícil deles conseguirem Então é mais fácil De vocês conseguirem um MP3 por eles Tá Então vão anotando aí Case Farms Que é C-A-S-E Farms Cerner C-E-R-N-E-R Snap Deixa eu ver o que mais aqui Target Enterprise Muy Brands M-U-Y Brands É isso aí Essas são algumas Tem mais aqui Eu tenho assim ó Muitas 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 Mas eu quis dar algumas dicas Pra vocês Quem anotou Anotou aí Anotou pra ir atrás Daqui a pouco Aqui ó Corre atrás Eu dei tanto pra empresas Que patrocinam Pra trabalhadores qualificados Como eles também Dentro deles tem o setor De trabalhadores não qualificados E também passei algumas Que contratam profissionais Não qualificados também Então gente Tem de tudo Tem que agora correr atrás Tô dando um passo aí Pra vocês Porque daqui a pouco Quem não quiser pagar Por uma empresa recrutadora Porque querendo ou não Deixa o processo mais caro Porque quando você tem a vaga E você só precisa do advogado Porque o processo fica muito mais barato Então agora ó Corre atrás Vê aí se você Daqui a pouco entra Em contato com a empresa Manda e liga Manda currículo Liga Faz o que tiver que fazer Aí você tenta aí Seu EB3 Daqui a pouco sai muito mais barato Pra você também Tá Mas Felipe Eu quero que você fale Pras pessoas Como que é hoje Ter o seu green card Porque ele chegou o que? Faz duas semanas? Quando chegou? Ah Menos de duas semanas Chegou dezesseis de outubro Dezesseis de outubro Dezesseis de outubro Dezesseis de outubro E como é? Qual é a sensação de estar com o green card Na hora? Sem entrevista Sem entrevista Quase que a gente esquece desse detalhe Eles não precisaram fazer a entrevista Do green card Gente Porque querendo ou não Por causa dessa situação toda Que a gente está vivendo A imigração Isentou muitas pessoas De entrevista E eles foram Dos contemplados Que não Bom hein E aí recebeu agora o green card E agora você Porque você está aqui o que? Há três anos né? Exato Na verdade assim A gente Quando foi em 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 dezembro Logo quando meu filho nasceu Teve uma Pediu uma evidência né? A gente teve que mandar Os face tubs dela e tal Os contra-cheques né? Aí a gente enviou e tal E teve um formulário também lá Que tinha que colocar Enfim Aí a gente Foi a evidência que pediram Isso foi em dezembro Janeiro eu acho Coisa assim Dezembro Aí A gente recebeu uma carta Dani Falando assim ó Recebemos a evidência Está ok Agora está faltando Só os exames Mas não faça Quando marcar a entrevista Chegar a carta Marcando a entrevista Você faz os exames E leva para a entrevista Beleza A gente passou a pandemia inteira Com essa carta Essa foi a última carta Não tinha Aí eu falei Pronto Agora está me enrolado A gente não tinha feito O fingerprint ainda Então Aí eu falei Vamos esperar né? Aí agora Agora em setembro Em agosto A gente foi fazer o fingerprint Que não tinha feito ainda Fez o fingerprint E em setembro E em setembro Chegou a carta Para enviar os exames Agora era outra carta Para enviar os exames Aí eu falei Beleza Vamos enviar Mas até então A gente não sabia nada Se ia ter Eu até cheguei De perguntar Sabe alguma coisa Sobre entrevista Vai ter Não tem Não Tem casos que não tem Vamos aguardar Aí a gente esperou E A carta chegou em setembro Começo de setembro A gente enviou Acho que dia 20 de setembro Quando foi Seis de outubro Chegou a carta aprovando O Green Card Aprovando? Aprovando Chegou assim Direto Dia seis não Dia treze O Green Card chegou Dois dias Dia treze Então o Green Card chegou Dia quinze O Green Card chegou dia quinze Foi dois dias depois da carta Meu Deus E foi assim A história foi essa A celebração Daí né Meu Deus do céu Tô com o meu Green Card E o melhor Tô com o meu Brincar Com o meu Esforço Com o meu Suor Com a minha determinação É verdade E é bom hein É bom hein Ah é difícil é É difícil Tudo é difícil Entendeu? Então é Você precisa ter um foco Você tem qualificação Você aplica pra aquele Você tem aquilo ali Você aplica pra aquele Você precisa ter um foco E Saber as suas opções Exato E em todas as opções Que você tem Você vai ver qual que se adequa Ao seu perfil É bem importante também Falar essa diferença Para as pessoas né Quem aplica pro EB3 Estando no Brasil Gente O processo é diferente De quem aplica Estando dentro dos Estados Unidos Quem tá dentro dos Estados Unidos Tem chance do processo correr mais rápido Como foi o caso do Felipe Por exemplo Correu super rápido o processo dele Quem faz no Brasil Tem que aguardar todo o processo Porque tem que ir no consulado Pra solicitar o visto Eu fico muito feliz por você Felipe Porque eu lembro Eu lembro Num grupo Gente Olha quanto tempo já faz isso Eu lembro nos grupos mesmo né Que a gente tava de WhatsApp E você sempre falando Tem que correr atrás Não dá pra desistir A gente sabe É difícil Mas você dizia Não dá pra desistir Eu sei que não é fácil Nós estamos aqui na luta Mas a gente tem que encontrar os caminhos Vocês não só desistiram Foram atrás mesmo Encontraram o caminho E agora estão aí na Carolina do Sul Com o Green Card Vocês Todos da família Exatamente Então é isso Você não pode Só quem não consegue É quem desiste Se você não desistir Você consegue A diferença de quem O cara me falou uma vez É o seguinte Qual que é a diferença De um cara faixa preta Pra um cara que tá começando hoje Ué Porque ele não desistiu Porque ele foi passando Uma faixa pela outra Exatamente Então é Você precisa Você precisa Não desistir Que você vai conseguir Com certeza Ó Deus existe mesmo Ele foi Abençoou Sem dúvida Com certeza Incrivelmente Graças a Deus né Então É não E foi bom E assim A gente teve Ela grávida Foi assim Muita coisa Muita coisa ao mesmo tempo Então assim Realmente A gente precisa agradecer Muito a Deus Porque Se não for ele É impossível Entendeu Impossível Então assim A gente Hoje a gente tá feliz Tá tranquilo A gente tá tranquilo E Com outros planos Com outros projetos Enfim Então É o que eu desejo Para as pessoas As pessoas Verem que tem Um caminho Verem que tem Um caminho E Não necessariamente Precisa ser esse Mas O destino Precisa ser esse O destino Precisa ser esse Exatamente Como você fala Daqui a pouco Você Ah mas é muito caro Então daqui a pouco Corre atrás das empresas Olha Eu dei várias Várias Vezes Corre atrás Tem várias dicas De nomes De empresas Correm atrás Daqui a pouco Se você conseguir Realmente a oferta Você só precisa Ver com um advogado É aí essa questão Essa questão De ser caro De não Enfim Vai avaliar Se você avaliar A pessoa vai Vai se Vai ver o que é bom O que é que Sei lá Então assim Se ela tem acesso A essas empresas Que vão conseguir Que vai conseguir Ok Se não tiver Vai por outro caminho O que não pode é parar Entendeu Exatamente Então assim Eu acho que Eu acho que É isso que eu penso Que eu acho Que é legal Passar para as pessoas É isso Não desista Entendeu Chegue com o seu planejamento Vá em frente Vá por ali Por aqui Por lá Enfim Vê o melhor caminho Mas você precisa ir Você não pode parar É difícil Tem dias que é complicado Mas É assim É complicado para todo mundo Entendeu Então Peguem que nós vamos passar Não vai ser fácil Não vai ser fácil mesmo Gente Todo mundo passou Você passou Eu Todo mundo Pelo menos A gente tem que dar O direito A tentativa Exato Precisa tentar Tentar Obrigada Viu Parabéns Mais uma vez Pelo Green Card Para você Para a família Que vocês construam Um caminho lindo Aqui nos Estados Unidos Tudo de bom Obrigado E agora Que vem mais uns beijinhos Até tchau papai Até tchau Beijo Obrigada Viu Obrigado Viu Tudo de bom Abraço A gente se fala Obrigada Para vocês também Beijo Valeu Tchau 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 pessoal Tchau